A nossa saudação a todos que nos nós não podemos e nem devemos entender a inauguração nesta sexta-feira do açaí atacadista como um acontecimento normal em Araraquara. Há evidentemente uma série de fatores que pesam na sua chegada. Maior que o incremento que a companhia dá à economia, maior que o investimento que a empresa realiza em uma cidade para ela desconhecida e maior também que a aposta feita pelo grupo de que aqui se instala um ninho com ovos de ouro, maior que tudo isso é o desejo de criar um vínculo e aqui escrever sua história dentro do mercado de atacado brasileiro. Olha, não se discute a importância do açaí. A sua marca, ela simboliza o que há de mais expressivo no setor comercial brasileiro. Temos que compreender o vínculo que o açaí começa a criar com a nossa gente e os frutos que serão colhidos pela posição estratégica do município na região central do estado de São Paulo. Como companhia, também se sobrepõe ao modernismo que impera e a concorrência que estabelece com os grupos que integram o seu ramo de atividade. Para nós, que já temos o atacadão e o tonim como companhias atacadistas, a vinda do açaí fortalece essa categoria comercial e abre um leque para disputar a preferência do consumidor que faz, então, a opção pela qualidade e também o preço mais acessível da mercadoria. A nossa convivência com novos sistemas de vendas, vamos dizer assim, mais sofisticado, segue um parâmetro que nos incentiva a ter o melhor, pelo menor preço e pela qualidade muito maior. pois o modernismo comercial, esse modernismo acaba nos conduzindo a isso. A concorrência, ela não deve entender, então, que o sucesso dele a açaí será a sua desgraça, economicamente falando, absolutamente. São parceiros dentro de uma comunidade que deve comungar os mesmos objetivos e a disputa, ela tem que estar atrelada à mercadoria e também ao preço, ao conforto e ao atendimento, à agilidade e à pressa do cliente, pois hoje nós vivemos num mundo apressado. Os fatores, eles vão se juntando uns aos outros para que tenhamos fregueses diversificados, conscientes e orientados sobre o que há de melhor. Araraquara tem sua população como um centro de disputa, preserva a sua história comercial, comercial, mas nem de toda tem que fechar os olhos para o que há de mais moderno no setor. Na atualidade, o setor debate a digitalização das operações, dos distribuidores, dos atacadistas, no que diz respeito à transformação digital, à criação da cultura de dados, o relacionamento comercial com os fornecedores, a logística e principalmente as ferramentas tecnológicas utilizadas na integração dos negócios com os seus clientes. Assim, ganha quem se conecta mais rapidamente com a rede de distribuidores. Não basta entender que os desafios que o setor tem pela frente passam pela gestão da ruptura, a infração dos alimentos, a competitividade entre os diversos canais, a prestação de serviços aos varejistas para a melhoria da execução e a transformação do papel do representante comercial em um consultor de negócios que agrega valor aos seus clientes. Sim, não basta entender tudo isso que nós estamos falando. Na verdade, tem o setor a necessidade de fazer, de agir, executar, resolver essa situação que vivemos no momento após a passagem da pandemia. O setor, ele está passando por transformações desde o início da pandemia, lá no começo, demonstrando resiliência e agilidade. O ponto fundamental é que na pandemia vimos nossa capacidade de adaptação e de implementar velocidade em nossas decisões. Nós tínhamos que ser rápidos, nós tínhamos que ficar ajustados ao período que estávamos vivendo, só que nos sobra agora o desejo de uma retomada e parece que a chegada do açaí nos consola pelo que perdemos e pelo que nos conforta, pela vontade que o mundo possa viver cada vez melhor. E seja bem-vindo, então, este grupo de trabalho comercial. Bem-vindo, o açaí atacadista. Este é o ponto de vista do nosso editorial. E aí e .